Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Giel e a gente tá aqui pra ver os 4 jogos grátis aqui da Xbox Live Gold do mês de outubro de 2020. Então é isso aí, vamos lá e vamos dar uma olhada começando com ele, Slay Away Camp Butcher's Cut, que é um jogo aí de estratégia basicamente, um jogo de estratégia isométrica, que funciona como? Você é um assassino no estilo dos filmes de terror aí dos anos 80, no estilo do Jason, e você tem aí que, baseado em algumas táticas, conseguir fazer todas as suas mortes aí, matar todos os seus inimigos, na verdade não, todos os adolescentes bobos em alguns turnos e você tem que ser aí com certeza o melhor assassino de todos com essa estratégia, tá? Depois temos aí Made of Scare, aí um jogo de terror, terror, porque estamos em outubro, mês das bruxas, e tá aí cara, pode ver gráficos maravilhosos, sensacional o estilo gráfico, e é um jogo bem no estilo do Outlast aí, né, que é o mais famoso desse jogo, você não tem combate, nada, né, você tem que ir ali passando e fugindo dos seus inimigos aí nesse lugar meio tenebroso. Depois temos também aí Sphinx, um jogo clássico lá do primeiro Xbox, é um jogo de plataforma 3D, muito da hora que se passa em um legito antigo, você controla tanto o faraó quanto uma múmia, que é amiga dele, e você tem que ir no mais estilo clássico aí dos jogos de 3D dessa era aí, da era do Play 2 e do Xbox, pra você ir passando por todas essas fases e conseguindo mais, abrir mais coisas pra você, né? Depois temos também aí Costume Quest aí, um jogo de RPG que se baseia em quê? Se baseia como se fosse numa noite do Halloween e a sua cidade está infestada por monstros de verdade, e você tem que achar fantasias diferentes aí, pra você ter poderes diferentes e poder combater todos esses monstros. É um RPG bem divertido e bem, parece ser muito infantil, né, mas não é. É divertido, é engraçado, ele usa bastante esse esquema das fantasias pra te dar aí uma variada bem grande na gameplay, né? Então é isso aí, esses aqui são os 4 jogos de graça da Xbox Live Gold aqui do mês de outubro de 2020, deixa aí nos comentários o que você achou, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...